É isso aí galerinha, olha que entrevista bacana, o Gustavo Lima deu para Thaís Victorello que representou o Léo Dias do site Metrópolis nos Estados Unidos. O embaixador falou sobre o aniversário de casamento com a Andressa Suíta que está chegando e se está pensando em fazer uma surpresa para a esposa. Ainda falou que aprendeu bastante com os erros do passado. Confira a seguir, mas antes deixa o like no vídeo e se inscreva no canal se não for inscrito ainda para ficar por dentro das novidades. Seu aniversário de casamento está chegando, tem algum planejamento para vocês se legarem a rodas de 7 anos de casados? Olha aí, boa ideia, boa ideia. Eu vou pensar mais sobre isso, vou pensar mais sobre isso. Mas assim, a vida a gente só tem medo, porque agradecer muito por tudo, pela saúde, pela família, pelos fãs, pela música. Eu sou um cara hoje que não estou querendo mais ter razão em tudo que eu falo, que eu digo, que eu faço, que as pessoas falam. Hoje eu prefiro ter paz do que ter razão, porque razão todo mundo quer ter. Então eu prefiro hoje estar vivendo na minha vida do Chico, eu gosto, trabalhando para caramba, dando atenção para os meus fãs, para a minha família, para os meus filhos. E é isso, eu acho que quando você coloca no piloto automático e tenta levar a vida mais dessa forma, sem se cobrar tanto, você é mais feliz. Isso é da gratidão. Balanço de faria tudo de novo. Isso aí eu sou um cara que não me arrependo das coisas que eu fiz. Lógico que tem coisas erradas que eu fiz, não erradas nesse ponto de vista, mas é com os erros que a gente aprende e tenta não errar mais uma vez. Só que também não ser escravo das pessoas, não ser escravo de tudo isso que a gente vê, do sucesso, da forma. Viver a vida mais transparente e mais leve possível. Não me arrependo de nada e vamos olhar para frente, igual um cavalo de charrete, sabe? A gente pode vir aqui, ó, a gente pode vir lá no ar e eles fazem assim.